A minha alma estava longe do caminho do céu Eu era pobre, desprezível, pecador Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz Desde que estendeu sua mão para mim Todos nós Quando Jesus estendeu sua mão Quando Ele estendeu sua mão para mim Eu era pobre, perdido Sem Deus, sem Jesus Quando Ele estendeu sua mão para mim Aleluia! 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 Sua mão Para mim Eu era pobre Perdido Sem Deus Sem Jesus Quando Ele estendeu A sua mão Para mim Mais uma vez Quando Jesus Estendeu Sua mão Quando Ele estendeu Sua mão Para mim Eu era pobre Perdido Sem Deus E sem Jesus Quando Ele estendeu A sua mão Para mim Quando Ele estendeu A sua mão Para mim Mais uma vez Quando Ele estendeu A sua mão Para mim Aleluia Aleluia Aleluia